Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram lançados na maternidade Paixão cruel, desempreada, ficando pelas assoadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas jogadas Exagerado, jogado aos pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Oh yeah!